Olá meus genáticos, tudo bem com vocês? Hoje é dia de receitinha, hoje é dia de cozinhando com a Lili e eu vou ensinar pra vocês um pão de milho super fácil, rápido de se fazer, não precisa salvar, tá? E fica simplesmente uma delícia. Olha este pão como ficou. Gente, olha o tamanho deste pão. E o cheiro, hum, tá maravilhoso. Eu coloquei pedacinho de goiabadas em cima, tá? Pra dar um toque legal. Mas gente, este pão de milho fica sensacional, bem fofinho e é super rápido de se fazer. Quer aprender como é que faz esta delícia em minutos? Vem comigo aí meus amores. Bom, meninas, pra começar aí, fazer o nosso pão, você vê que é super fácil. Vocês vão, vou começar, no liquidificador. Lembrando que todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo, tudo certinho e bonitinho. Vou colocar aqui dois ovos, tudo em temperatura ambiente, tá? Meia xícara de óleo. Vocês podem usar margarina também. Se for usar margarina, são três colheres de sopa, tá? A minha xícara tem aproximadamente 200 ml. Eu tô usando meia xícara de óleo. Vou colocar um pacote de milho verde ou uma latinha. Tirem toda a água, tá? E você vai usar só a latinha, tá? Então, uma latinha de milho verde e temos aqui 450 ml de leite morno, tá? Quente não, morno. Vamos colocar aqui e vamos bater até triturar totalmente o milho, tá? Eu bato por abosimadamente uns cinco minutinhos. Se vocês quiserem, vocês podem... É... Deixa eu... Tô me batendo com o liquidificador pra fechar. Se vocês quiserem, vocês podem coar, tá? Eu bato bastante. Eu gosto de sentir aquele bagacinho do milho no pão. Então, aqui agora é só bater. Já batemos todos os nossos ingredientes. Antes, eu vou colocar no recipiente um pouco do nosso creme, tá bom? E vou misturar três colheres de açúcar, uma pitadinha de sal e um envelope de fermento para pão, tá? Que é... São dez gramas. E vou misturar tudo muito bem. Vou misturar aqui por aproximadamente um minutinho. Já misturei aqui o fermento, o açúcar e uma pitadinha de sal, tá? Que é minha colherzinha. Vou derramar o restante do nosso líquido que a gente bateu no liquidificador. Dá uma leve misturada. E eu separei aqui três xícaras de farinha de trigo sem fermento, tá? A minha xícara tem aproximadamente 240 ml. Possa ser que eu use toda a farinha? Possa ser que sim, possa ser que não. Por isso que toda mão que vocês forem fazer um pão, coloca a farinha de trigo aos poucos. Porque às vezes dá certo com três xícaras, às vezes pode pedir mais, tá? Então coloque sempre aos poucos. Esse é o segredo dos meus pãos sem sovar. Eu sempre coloco aos poucos. Então vamos lá. Eu vou começar mexendo com fuê e depois eu vou ter que trocar para a colher de pau, porque a massa vai ficar pesada. Então eu vou colocando aqui a minha farinha aos poucos e misturando. Então eu vou colocar aqui um pão. Ai, Lili, posso bater na batedeira? Pode sim bater na batedeira, tá gente? Eu gosto de fazer meus pões na mão. Bom, não chegou o ponto que eu quero da minha massa. E eu já usei três xícaras de farinha de trigo. O que é que eu vou fazer? Eu vou separar mais uma xícara e vou acrescentar. Aqui no recipiente tem duas xícaras de farinha de trigo. Então somando tudo, já temos cinco xícaras, certo? Mas, como eu falei a vocês, eu posso usar ela toda ou não. Ainda não está no ponto, que é aquele ponto chicrete que eu gosto, tá? Então eu vou começar a colocar farinha de trigo aos poucos. Música Agora sim. Agora sim, a minha massa já chegou no ponto que eu quero, que é esse ponto de massa elástica, tá? Se eu continuar colocando farinha aqui, eu vou ter que salvar. Mas a gente quer um pão que não precisa salvar. Então esse é o ponto de uma massa mole. Aqui eu vou bater por cinco minutinhos. Vamos, meus amores, na forma untada e farinhada. Eu vou colocar a nossa massa para descansar. Vocês podem colocar a massa de vez, tá? Na forma. Ou fazer desse jeitinho aqui que eu estou fazendo. Fica a critério de vocês. Eu vou deixar a medida da minha forma aqui na descrição de vídeo para vocês, tá bom? Bom, meus amores. Mas ficou mais ou menos uma hora e meia dentro do forno. Eu coloco meus pães para poder aquecer dentro do forno, tá? Se tiver muito frio na sua cidade, liga o forno, amorne ele um pouquinho. Espero lhe dar uma esfriadinha e coloque o seu pão que vai ajudar a acrescer. Meu forno aqui já está pré-aquecido, tá? A 180 graus. Eu coloquei aqui uma gema com uma colher de sopa de água e vou pincelar, né? Coloquei uns pedacinhos de goiabada, mas é opcional. Se vocês não quiserem colocar, não precisa, tá? E agora eu vou pincelar toda a minha gema e levar ao forno até dourar. Aproximadamente entre 20 a 25 minutos. Depende muito aí do seu forno. Não tem segredo aqui. É só pincelar a nossa geminha de ovo. Se vocês não quiserem pincelar também, não precisa, tá? É só ver se está douradinho do lado, estiver bem douradinho. É só vocês desligarem. E agora vamos levar o nosso pãozinho no nosso forno já pré-aquecido. Bom, meus náticos, essa foi mais uma receitinha da Lili. Mais um cozinhando com a Lili. Um pãozinho caseiro, acabando de sair do forno, com aquele cafezinho quentinho para esperar a nossa visita inesperada. Sempre faço, tá? Em casa, final de semana, finalzinho da tarde, para vamos tomar aquele cafezinho. É uma boa pedida, né? Simples e fácil e fica simplesmente uma delícia. Tá aqui mais uma receita, mais um cozinhando com a Lili. Pão de milho, de latinha, sem precisar, só vá. Se gostou, não se esquece de se inscrever no canal. Ativa esta sineta para que o YouTube lhe avise toda semana. Compartilhe o vídeo e até o próximo Cozinhando com a Lili. Beijo, beijo. Tchau!